Fala pessoal, o canal Olímpico do Brasil hoje está em São Paulo, mais precisamente no Clube Atlético Ipiranga para conhecer mais uma modalidade pan-americana no Teinupan e hoje o esporte é o squash. E agora sim, eu estou aqui com o Guilherme Mello, atleta do time Brasil de squash. Cara, primeiro obrigado por receber a gente, por essa aula. Imagina, é um prazer receber vocês aí. E eu queria entender um pouquinho sobre o squash, eu queria já começar sobre a diferença, né? Porque o squash, a gente vê que a raquete já é um pouco diferente do tênis, a bolinha também. Eu fui entrando aqui antes de jogar, eu vi uma rapaziada jogando, ó, comendo aqui dentro. Ela batendo a bola, boa. Queria entender um pouco sobre a parte mais das ferramentas. Boa, legal. Bom, falando primeiro da raquete, comparando com a raquete de tênis, ela é uma raquete mais leve, né? Então, geralmente as raquetes de squash, elas giram aí entre 110 até mais ou menos 150 gramas. Tem algumas um pouco mais pesadas, mas geralmente essa é a média, tá? A cabeça dela, ela é bem menor do que uma raquete de tênis também. Mais estreita, né? Mas isso é principalmente por conta da bolinha também, que é uma bolinha menor, né? Então, aqui a gente já tem a bolinha de squash. Essa daqui é uma bolinha, dois pingos amarelos, que é a bolinha profissional mesmo, tá? Então, você tem outras bolas, que é um pingo amarelo, que pinga um pouco mais do que a de dois pingos. Tem um pingo azul, um pingo vermelho, que aí são pra amadores, né? Que ainda não jogam, porque ela pinga um pouco mais. Já vou começar nessa aí, né? Já vai começar na profissional, já. E aqui, se você for ver, se eu soltar a bola aqui no chão, ó, ela não pinga. Ela pinga muito pouco. Só que conforme você bate a bola na parede, ela vai ficando quente. Você vai ver que ela vai ficar quente e ela expande um pouco. Ela é de borracha? Ela é de borracha, é de borracha. É uma bola de borracha. E ela é... Eu achei que ela fosse maciça, mas ela não é maciça, ela é oca. Ela é oca, ela é oca, não tem nada dentro e ela é maleável, né? Ela é maleável, exatamente. Ela fica um pouquinho mais dura. Quando ela aquece, ela fica um pouquinho mais dura e um pouquinho maiorzinha, assim. E aí ela fica quente. Bom, dúvidas contra a marcação da quadra. Eu tô vendo que tem dois quadrados aqui, vermelho, ali também. O que são essas boas? Vamos lá, falar da marcação das quadras. Essa no chão aqui, ela é a marcação de saque, tá? Então, uma vez que sacou, é como se essas linhas aqui, elas desaparecessem. Na parede, a gente tem três linhas principais, que é a linha de baixo, é a lata. Se você for chegar aqui próximo, você vê que isso aqui tem um barulho diferente. Ele é um barulho de lata mesmo, verso da parede. Nossa, é real. Que é pra, quando a bola bate aqui, mostrar que foi fora, né? Fazer um barulho diferente pra ter essa distinção. Então, pra baixo dessa linha inferior aqui, é fora. Pra cima da linha de cima, tanto na parede frontal, quanto nas paredes laterais, também é fora. Então, se a bolinha pegar na linha ou acima da linha, já é fora. E a linha do meio é a linha de saque. A bola pegar aqui na linha da lata, né? Isso aqui a gente sempre chama de lata. Certo. Se a bolinha pegar nessa linha aqui, ela já vai subir um pouco. Então, você já vai ver que a bola mudou de direção. Então, aqui também não... aqui é fora. Um jogo profissional, são melhores de cinco games e cada game vai até 11. Quando fica 10x10, você tem que ganhar por dois pontos de diferença. Pode chegar até 25. Não tem um limite, mas sempre tem que fazer dois pontos de diferença quando fica 10x10. Bom, já aprendemos um pouco sobre a teoria. Vamos jogar que eu vou bater no Rafa aqui, ó. Hora do jogo. Pra jogar, deixa eu só dar uma aquecidinha nessa bola aí. Pô, bem mais quente. É, bem mais quente. Cara, é muita diferença real, mano. E hoje ainda tá um pouco frio, ela não vai ficar tão quente assim, ela vai demorar um pouquinho mais. Mas se você jogar, ela já começa a pingar um pouco mais, né? Pô, mas é nítido. A diferença quando você pega a bolinha, realmente ela fica quente, não é um modo de falar, né? Ela fica quente, é. Irada. Você tá acostumado com tênis? Acostumado é muito forte. Eu comecei a fazer aula de tênis no começo do ano, tenho uns três meses de tênis, comecei a aprender ali. Tô viciado, por isso que eu queria tanto vir pro squash. O tênis, geralmente, o backhand você faz com as duas mãos. Aqui, a raquete é leve, você não... E a bola é leve. O tênis tem o agravante de que você precisa pegar numa bola mais pesada com uma raquete mais pesada também. Então, as duas mãos, ela ajuda nesse caso. Aqui, você consegue bater tranquilamente, ó. Bem leve, inclusive. Você nem precisa fazer muito esforço pra bater com uma mão no backhand. É isso, exatamente. Tá alta ainda. E pode deixar ela pingar também, tá? Ah, mas é difícil. Então, assim, uma pessoa que nunca jogou, geralmente eu faço mais um introdutório ali pra ela, pra bater uma paralela certo, pra conseguir bater uma cruzada certo. É muito difícil, na primeira vez que a pessoa tá jogando squash, ela conseguir acertar a bolinha. Se nunca teve nenhum contato com raquete, com jogo de raquete no geral, é muito difícil, porque a bolinha, ela é pequena, ela é difícil de acertar, ela é rápida. Como você já tem alguma prática, eu acho que até dá pra gente iniciar um joguinho aqui, que eu acho que você vai conseguir bater na bola, você não vai errar muito. Tá super estimando. Se não, depois a gente faz um bate-bolinha aqui mais leve. Vamos ver. Eu vou sacar de dentro do quadrado e a bola, ela tem que pegar nesse retângulo maior aqui, tá? Tá, aqui. Exatamente, exatamente. Tá assim já, show. Bora lá, só devolver, não pode dar dois pingos e não pode sair das linhas. Simples assim, gaiola. É simples assim. Tá, pronto. Boa! Pode ir lá na frente também, ó. Lá na frente, lá na frente, lá na frente. Boa! Colada na parede, essa é a bola, entendeu? Você tem que sempre colar o cara pra ele não conseguir. Quando ela fica muito próxima da parede, que é difícil você ter a noção de onde você vai bater, e geralmente você erra ela. Mesmo no profissional, acontece muito. Quando a bola dá essa coladinha assim, e aí você não consegue tirar ela. Se eu tô aqui, eu bati pra cá, pra ela bater ali e voltar. Vai ser muito difícil disso acontecer. Tá. Mas se acontecer e ela estiver dentro da quadra, tá valendo. Lá na frente, ó. Boa bola! Boa! Boa! Foi, foi, foi! Ok! No squash, você quer pegar a raquete mais aberta pra você cortar a bola. Você quer cortar a bola. Em vez de, no tênis, você bate no topspin, no squash, você vai bater cortando a bola, exatamente. Vamos dar tudo aqui agora. Então ele é sempre, tem que ser o punho um pouco, quase que 90 graus aqui, ó. Tá. E aí você vai deixar a face da raquete sempre bem, isso, sempre bem aberta pra quadra. É, quase uma fatiada. Era aqui, né? Essa daí? Essa é aqui, né? É uma pra você dar no vidro. Porque a bola, ela já passou de você e você tava virado total pra cá. Só, mano, é, só. Pode bater no vidro aqui, ó, pra ela voltar pra lá, entendeu? A equipe duvidou de mim, mexeu com o meu ego. Então tá lançado o desafio. Pra eu tirar o 10 aqui no squash, eu preciso tirar um ponto de Guilherme Mello. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Mas você vai com qual mão? Eu vou com a mão direita, vou com a mão direita. Ele falou que ele ia com a esquerda antes de gravar, você tá vendo que ele ficou competitivo. Eu vou com a direita, se não conseguir, aí eu vou com a esquerda pra fazer um bom dia. Ufa! Boa! Bater no Rafa aqui, ó. Vamos! Muito bom, cara. Tô feliz demais, irmão. Obrigado pela aula, pô. Ok, isso. Sem palavras. Prazer em receber vocês. A criança aqui dentro tá... Ah, florou, florou. Obrigado pela aula, obrigado pela... Quando quiserem, só aparecer aí, pô. Recepção. E parabéns, pô, pela sua carreira, por tudo que você tem feito. Quando quiserem aparecer aí pra bater uma bolinha, estão todos convidados. Aí sim, consegui, rapaziada. Deu no Rafa. Da hora, galera, da hora. Demais, demais.